O que é que nós começamos a ver sobre a tal da força e a tripla? Só duas coisas basicamente. A força de atrito é sempre contraria à tendência de deslizamento, né? E vimos que ela nasce da interação das irregularidades superficiais, das duas superfícies que tendem a deslizar. Quando a gente vai calcular a força de atrito, a fórmula para calcular a força de atrito é muito simples. É uma fórmula muito simples. São só duas variáveis, mi e normal. Força de atrito, como é que se calcula? Tu pega a força normal, essa força normal é a força que a superfície faz no corpo, fazendo 90 graus. Por isso que o número é normal. E essa letra grega, mi, é o coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito. Só tem um detalhe. Primeiro, né? É fácil te provar a ideia da fórmula. Pega as tuas mãos. Se tu arrasta uma mão na outra, levinho assim, tu nem faz força para arrastar uma mão na outra. Só que se tu pressiona uma mão contra a outra e vai arrastar elas, tu vê que o atrito aumenta abruptamente. Isso fica fácil de confirmar, né? Que a força normal interfere no fenômeno. Clássico, a gente faz isso para esquentar as mãos, espreme uma contra a outra e esfrega. Como o atrito é maior, gera mais calor. Faz todo sentido. Arrastar uma carteira sem ninguém em cima. Uma cadeira sem ninguém em cima. E com alguém em cima, fica diferente. Porque como a pessoa está em cima da cadeira, os pezinhos da cadeira e o chão ficam com as irregularidades superficiais, mais espremidas umas contra as outras e gera mais atrito. Faz todo sentido. Ou seja, a força que uma superfície faz na outra, nitidamente interfere no atrito. Só que os tipos de superfície em contato também interferem. Arrastar papel nessa fórmica aqui. É um atrito. Arrastar papel no quadro. Pô, desliza bem melhor. Arrastar papel no reboco da madeira pintado. Já mudou o atrito. Mesmo com a mesma compressão, mudando os materiais em contato, a força de atrito sofre alteração. Mudando o tipo de material, mudando o coeficiente de atrito, eu altero a força de atrito. Só tem uma coisa que me chama a atenção nessa fórmula. Tu vê nessa fórmula, eu não falo da área, né? Que estranho, né? Engraçado, a área de contato entre duas superfícies não importa para o atrito? Não importa se essa caixa tem um metro quadrado ou mil metros quadrados na superfície? O atrito vai ser o mesmo? Curioso isso, né? O meu professor insistia que não, a área de contato não interfere no atrito. Eu estava no primeiro ano do ensino médico, sabia porra nenhuma de física. Não aceitei. Não sou obrigado a aceitar. Professor, eu respeito muito o senhor, mas eu não admito. Não consigo me compreender. O senhor está me dizendo que se tiver um metro quadrado de superfície de contato e dez mil metros quadrados, vai arrastar e vai dar o mesmo atrito? Não aceita. Não aceita. E ele é, é porque ele não me convenceu no bobo. Bom, eu cheguei em casa e meu pai... Pai, hoje na aula da força de atrito, é assim que se estuda às vezes, né cara? Indo para casa e cutucando alguém da família, dividindo o que tu teve na sala de aula. Essa era uma maneira de estudar diariamente, eu fazia isso. Pai, o senhor veio com essa história de que a força de atrito não depende da área. Vê que engenheiro bom que era o meu pai, engenheiro civil. Acho que eu convenci o meu pai na conversa de que a área era importante. E meu pai, eu também acho a área, a área é importante. Pergunta para o teu professor por que carro de corrida tem pneu largo. Meu pai me recomendou essa pergunta. Cheguei na sala de aula, próximo aula de física. Professor, já que força de atrito... Tu vê que galuno, filho da puta, galera. Mas aí é que tá, isso não é só para fuder o professor, isso é para enriquecer a aula. O professor bunda mole, ele vai achar que o senhor gosta. Mas o professor que quer ensinar, ele tá louco que arrume um desses engrenca. Eu tenho uns alunos engrenca desses, mas é cada vez menos, e são os que mais divertem. Os que mais enriquecem a aula. Tu não imagina que um aluno casca grossa faz a sua aula. Ele não aceita um ponto sem nó. Ele vai na frase da apostila e lê e fala, Professor, essa frase aqui eu não entendi de acordo com a tua aula que tá trocado. É isso que eu gosto, eu gosto que tu bote o dedo na minha ferida. Senão fica muito enfadão em aulas, senão fica automático, entendeu? O cara poder pensar e agir tem que ter um aluno cutucando. E eu tava lá, chato. Professor, por que carro de corrida... Falei pra ele que meu pai, que eu tinha discutido com meu pai, que a ideia era dele. Pelo menos eu fui honesto. Professor, meu pai tava discutindo com a história do atrito lá, já que o senhor nos falou que não depende da área. Por que então que carro de corrida tem pneu lá, hein? Puta, acabou, né, carinho, cara? Porra, não sei. Ele foi honesto. Ele estudava física na Federal. Ele dava aula em Bituba, porra. Pegava um carro 100km, aquela BR satânica, não era duplicado, pra ir lá dar aula. Um menino que queria dar aula mesmo. E aí ele foi honesto. Não sei. Vou perguntar pro professor lá na Federal. E claro, na aula a gente já discutiu. Vocês imaginam o porquê? Força de atrito não depende da área de contato. Depois eu vou te mostrar melhor o porquê. Tem a ver com a ideia de pressão. Mas eu pergunto a vocês. Por que que o carro de corrida tem pneu largo? Já que a força de atrito não depende da área de contato. Tem pra gastar pneu, pra ficar mais bonito o carro? Por que que aumenta a estabilidade se o atrito do pneu com o chão não depende da área? Curioso, né? A ideia é muito simples. Imaginem um pneu fininho e uma gota de óleo. Se o pneu fino passa na gota de óleo, acabou o contato do pneu com o chão, né? Se o pneu é largo, tem que ter uma ponta de uma gota de óleo. Entende o que eu digo? É só por causa das impurezas. É só por causa da sujeira. É só por causa do buraco. Não importa, cara, se a área de contato do pneu é um metro quadrado ou um centímetro quadrado, a força é igual. Justamente por aquilo que tu falou. Por uma mesma área, se a normal é igual, a área ser grande dilui a força na área, ou seja, a pressão é baixa e as irregularidades penetram um pouco uma na outra. Se a área é pequena, a pressão é grande, então a irregularidade penetra mais. E isso compensa. A mudança na área é compensada pela mudança na pressão entre as superfícies e acaba que a área não interfere. Então, a primeira coisa que o vestibular vai querer te enrolar. O vestibular, em algumas questões, vai te sugerir. A força de atrito depende da área, não é bem? Vai ser mágica? Não! Não o que o professor falou. Me ensinou mesmo que teu coração não aceite. Aquela parte que eles tentam usar tua intuição pra te ferrar. Tem que ser mulher pra chegar e falar, não! A área não interfere. Depende só da força entre as superfícies e do mi. Esse mi, pessoal, eu falei que era o tipo da superfície em contato, né? Deixa eu melhorar. Não é só o tipo. É o tipo e o acabamento superficial. Não adianta ser aço com aço. É aço liso, aço escovado, aço craquelado. É aço o quê? Como é que essa superfície de aço foi trabalhada? Então, o coeficio de atrito não depende só do tipo de superfície, mas também do acabamento superficial. Mas vamos chegar no número que leva a questão. Quando eu vou pro laboratório, pego um objeto que está parado e começo a puxar ele com uma certa força que eu posso medir através de um dinamômetro? Pois não. Você sabe por que o pneu se entende? Boa! Mas tu tá fazendo a pergunta em cima de qual colocação anterior? Sim, o pneu tem a ranhura, mostra que dá pra economizar pneu. Já que eu posso tirar pneu e a área de borracha em contato não vai interferir, vou tirar pneu. Então, o pneu slick vai ter mais borracha do que o pneu com ranhuras. Podemos pensar nisso. Pensando no lado da indústria, né? Então, fazer ranhuras no pneu corrobora pra nossa ideia. Se eles botam ranhuras no pneu, ou eles são assassinos, querem assassinar as pessoas, certo? Ou eles entendem que tirando a área de contato do pneu com o chão, de fato, não interfere no atrito. Mas na verdade não, é o contrário. Tu vê, ó. Numa Fórmula 1, se a pista tá seco, o pneu é slick. O pneu na Fórmula 1, ele é lisinho. E na rua, se o guarda te ver com o pneu slick, ele para, ele te muda, leva teu carro embora. Não, não, com esse pneu tu não pode dirigir. Por que será que o guarda faz isso? Por que eu não posso argumentar com ele? Mas é que eu vi na Fórmula 1, eu resolvi fazer assim no meu carro, cara. Vai ficar melhor? Qual é o problema nessa história? Por que as ranhuras, né? O problema é a chuva, cara. Quando chove, o pneu liso, não vai mais ter pneu e asfalto. Vai ter pneu, água e asfalto. Tu não tá mais dirigindo, tá esquiando. É lancha aí, é brincadeira. É esqui aquático. E aí a coisa fede, né? Porque tu vira passageiro, né? Quando teu carro tá na poça d'água, ocorre a acoplanagem, tá esquiando na água, tá morrendo. A ranhura é pra isso. A ranhura do pneu é pra que a sujeira, a areia ou a água, principalmente, escoe pelas ranhuras e o pneu continue em contato com o chão. Daí as ranhuras, como ele não pode fazer pit-stop toda hora e começa a chover e seca a pista, já bota um pneu que vai funcionar bem no asfalto seco e ele vai funcionar bem no asfalto molhado. Então a ranhura é basicamente pra que a água flua e não ocorra a acoplanagem. Esses dias eu vi uns vídeos de empresa, não sei se era Michelão ou qualquer outra empresa de pneu, os caras falaram de um teste. Pneu especial pra caminhão na chuva forte. Dois caminhões idênticos na mesma pista, um com o pneu preparado e o outro com o pneu normal. Um com o cavalinho de lado e o outro andando com toda a segurança. Então é a diferença entre se acidentar ou não se acidentar, uma melhoria de tecnologia em pneu de chuva, né? Outra, pneu que economiza combustível. Pega dois caminhões, um com o pneu que economiza combustível e outro com o pneu normal. Bota em ponto humor, tá mesmo gostado, deixa rolar o caminhão até parar. O cara que tá com o pneu que economiza combustível vai muito além do pneu normal. Tu vê que tecnologia ninja. É um pneu que não tem atrito de rolagem, mas tem atrito de deslizamento. Tem que fazer um pneu que não cole no chão pra rodar, mas que cole no chão pra se arrastar. Tu vê que legal, né, cara? Então dá pra fazer uma vida inteira essa tecnologia, cara. Dá pra fazer pós-doutorado em tecnologia de pneus. Olha que foda. A engenharia é muito bonita. Voltando aqui, parabéns pela pergunta. As ranhuras do pneu são para chuva. Fica de regra. Se for um off-roader, pode ser pra lama, pneu lameiro, etc e tal. Comecei a fazer força no objeto parado, inicialmente ele não deslizou, ele continuou parado. À medida que eu puxava com mais força, ele continuava parado, mostrando que a força e atrito também aumentavam. E esse aumento é linear. Quanto mais força eu puxo o objeto, mais o atrito tem que fazer força pra manter ele parado. Só que tem uma hora que esse objeto começa a deslizar. Quando ele começa a deslizar, meus queridos, a força de atrito cai e se estabiliza num outro valor, abaixo do valor máximo que ela atingiu, antes do deslizamento. O que eu quero te mostrar nessa aula é como é que se calcula essa força de atrito depois do deslizamento, nesse momento aqui ocorreu o movimento. Começou o deslizamento. Eu quero te mostrar como é que se calcula essa força de atrito dinâmica, que é essa que se mantém constante após o deslizamento, e quero te mostrar como é que se calcula essa força de atrito estática máxima. Na verdade, eu já até te mostrei a fórmula. Então, se tu quiser calcular a força de atrito dinâmica, é só tu pegar o coeficiente de atrito dinâmico e multiplicar pela força normal. O perigo é na hora de calcular a força de atrito estática máxima. Como perigoso, professor, a fórmula é a mesma. Esse é que é o perigo. Só que a forma de pensar não é a mesma. Para te mostrar o que eu quero, para ser bem claro o que eu quero te mostrar, eu vou fazer assim. Vou pegar esse objeto, uma massa de quê? 8 quilogramas. Se a massa dele é de 8 quilogramas, o peso é N vezes G, o peso é de 80 N. Tudo bem para vocês? É esse o objeto que eu estou falando. Vou fingir que está sendo honesto. Fiz teste em laboratório, determinei o mi estático. Determinei o mi estático, deu 0,8, e o mi dinâmico, deu 0,6. Te dei todos os dados, te dei a massa do objeto, te dei o coeficiente de atrito estático e o dinâmico. Pelas fórmulas apresentadas, eu já posso calcular a força de atrito estática máxima e dinâmica. Força de atrito dinâmica, primeiro exemplo que a gente está fazendo. No laboratório isso foi determinado, a normal de 80, a força de atrito e dinâmica, 48 N. Nada de mais. Força de atrito estática máxima. Força de atrito estática máxima. mi estático vezes a normal. Nada de mais. 8 vezes 8, 64. Força de atrito estática máxima. 64 N. Muita atenção para as perguntas que eu vou fazer agora. Esses cálculos que eu fiz são para esse objeto, aqui na nossa frente, agora. Está parado. Qual é a força de atrito? Zero. O aluno pensa, ah, é estático, está parado. Ah, então é estática. Ele vai lá e sugere que é 64 as vezes. Cuidado, meus amigos. Quando eu não fiz força nenhuma no objeto, quando eu não puxei o objeto, quando a força que eu apliquei nele era zero, a força de atrito também era zero. Por que haveria força de atrito se não há tendência de deslizamento? A força de atrito só surge quando surge a tendência de deslizamento. Quando eu faço 10 N vai deslizar? Não, né? Porque ele resiste até 64. E se eu faço 10 N e está parado, quanto é o atrito? 10. É muito comum o aluno achar que sempre que o objeto está parado, a força de atrito é aquela estática calculada. Não faz sentido? Tu imagina eu empurrar o objeto com 10 N e ele me empurrar com 64. Seria o equivalente tu empurrar um móvel na tua casa e ele saltar em cima de ti. E é importante tu fazer esse raciocínio pra tu ver o quão impossível ele é. Eu faço 50 N, desliza? Não, né? Não é esse que me diz se desliza ou não. Esse é o atrito que vai existir quando começar a deslizar. Quem define se vai deslizar ou não é o atrito estático máximo. E se eu fiz 50 N e não deslizou, quanto é que é o atrito? 50. Resumindo, enquanto o objeto está parado, a força de atrito é igual à força que estão aplicando nele. Se não aplica uma força nenhuma, não tem atrito. Aplica 10, atrito é 10. Aplica 50, o atrito é 50. Aplica 63, desliza. E o atrito vale? 63. 64, desliza. Por incrível que pareça, não. Mas está na iminência que a gente chama. As regularidades estão quase soltando uma da outra. Aí solta um pum. Aí entra. É, né? 64,001, desliza. Vai ter que ter um pumzinho ali. Beleza? Quando eu fiz 64,1 e deslizou, para quanto que caiu o atrito? Caiu para 48. Resumindo, está deslizando, não te incomoda. O atrito é o dinâmico, não precisa pensar. Se não está deslizando, abre a paga bem grande e pensa. Porque o atrito vai de zero até o valor máximo calculado. E é isso, geralmente, que deixa o aluno um pouco confuso. Não bota no automático que não vai. Dinâmico. Está deslizando. Estático. Pode ir de zero até o valor máximo. E é isso que é perigoso. Acredito que se tu prestar atenção nisso, vai matar a maior parte das questões. Tem questão de atrito que nem fala se é dinâmico ou estático. Ou seja, está preocupado só com a ideia de que é mi vezes a normal. Outro risco que a gente corre no plano inclinado, a normal é igual ao peso no plano inclinado? Não, né? No plano inclinado, tu tem que fazer a pontilhada paralela, a pontilhada perpendicular, e decompor o teu peso em Px e Py. Quem é que vai gerar a normal? Py. E como o ângulo está sempre entre P e Py, tu vai calcular a normal através do Py, e o Py é P vezes cosseno do ângulo. Esse é um outro segredinho de atrito importante. A literatura costuma chamar mais de atrito cinético do que dinâmico. Eu não gosto, porque cinemática é a par da física que descreve os movimentos. E dinâmica é a par da física que explica a causa, que são as forças. Por isso que eu acho mais justo chamar de atrito dinâmico. Mas a literatura chama de cinético, né? Quem sou eu para reclamar? Então, tudo bem. Atrito cinético ou dinâmico. Do jeito que o freguês preferir. Faz o seguinte, ó. Quero que tu dê uma lidinha. Deve ter exemplo de atrito também, não deve? Deixa eu dar uma olhadinha. Dá uma lidinha lá na página 329. 329. Vê se tu arrisca aquele primeiro exemplo. Ou os primeiros exemplos ali, ó. Página 329, 330. Que aí eu já corrijo contigo. Já corrijo contigo. A gente já começa os exercíciozinhos. O atrito do carro, ele não é um atrito de deslizamento. O carro vem esse atrito de rolamento, né? As esferas do rolamento lá da roda gira uma sobre a outra. A roda gira sobre o chão. Então, a primeira marcha do carro ela é mais reduzida que as outras? Porque como o carro está parado, eu tenho que vencer a inércia. Podemos pensar assim, né? Depois que eu já embalei um pouco, se eu tirar a primeira marcha, o carro continua andando. O atrito vai tender a parar o carro. Mas aí, como o carro já está em movimento, eu posso passar para a segunda marcha e aproveitar aquele embalo da primeira marcha para jogar para a segunda. e você vê, né? O dimensionamento de um câmbio de um carro é algo muito delicado. Qual é a distância que você vai deixar entre uma marcha e outra? Teoricamente, você tem que saber exatamente que motor é esse, que diferencial o carro tem, tamanho de pneu, etc. para você poder usar o melhor do motor e adaptar o câmbio para você estar usando o motor sempre na sua melhor posição, no seu melhor ponto de torque, na sua melhor potência. Então, não é algo fácil, não. Quanto a mais eu volto, será que eu estico da segunda para a terceira ou da terceira para a quarta? Isso é uma arte, né? Não é só uma decisão básica de engenharia, né? Às vezes tem até a arte de pilotar. Você vê que aquele piloto tem um costume de pilotar e tu pode pegar um câmbio CVT e programar aquele câmbio para ele reagir melhor com aquela maneira do cara pilotar. Então, é uma coisa... Hoje em dia, a ideia do câmbio é uma coisa muito sofisticada, né? A coisa é punk. Fora nos décimos de segundo para não dar uma marcha da outra, né? Piscou o olho e muda a marcha daquela porra. Acreditável.